O governador José Ivo Sartori se reuniu na manhã desta quarta-feira com os secretários que integram a coordenação de governo e a Procuradoria-Geral do Estado no Palácio Piratini. O objetivo foi analisar alternativas diante da recusa de parte dos deputados estaduais de ouvir a população sobre o futuro de três empresas estatais, CE, SUGAS e CRM. Os interesses pessoais se sobrepuseram sobre o interesse público. Era melhor para o Rio Grande do Sul que essas privatizações ou federalizações fossem feitas e fossem feitas o quanto antes. Ontem, de novo, no Rio Grande do Sul, infelizmente, os interesses pessoais venceram. Os grupos de pressão venceram o interesse público. Nós não vamos desistir. Nós vamos continuar lutando. Então, é uma decisão grave, lamentável e antidemocrática e oportunista que foi tomada ontem. O governo vai reagir. O governador Sartori está reunido com a sua equipe para isso e vai reagir na medida em que essa atitude grave foi tomada.